Eu quero saber tudo sobre o novo coronavírus e de fonte de seguro. No âmbito da pandemia de covid-19, o governo de Cabo Verde lança o aplicativo Como Vida para o instalar no Telemóvel, onde eu tenho acesso a toda a informação e notícias de última hora sobre o novo vírus. Lá, você sabe modo que você previne você com a família, você olha no mapa, todos os casos suspeitos e confirmados. No Cabo Verde, você pode fazer avaliação para você saber se você está com risco ou não. Vai agora mesmo na Google Store ou na Apple Store para fazer download grátis desse aplicativo que é único e credível do governo. Tá na bom mão, tá na noz mão. Juntos no Drenhas Guerra.